Eu vou dar meu boa tarde para eles, que falando em sorvete, a gente lembra, é claro, é uma forma de a gente matar o nosso calor. E a gente sabe que com o calor tem essa coisa boa, né? Mas ao mesmo tempo, do calor humano, da gente saber que é o nosso piauí arrasa de verdade, mas a gente tem que se proteger. Então, eu convidei a Cleisiane e o nosso querido Wanda, que são parceiros aqui da TV Antena 10, né? Desde que eu entrei, trazendo maquiagens para toda a nossa equipe, para os nossos apresentadores, as melhores maquiagens por sinal. Inclusive, eu estou com a base Maria, que é uma novidade, né? De uma das marcas que eles revendem, são as melhores marcas. E aí, a gente vem e se preocupa com a temperatura e tem lá produtos na Império Acessórios. E você representa também a Império Ré, que faz aquele cuidado com a limpeza de pele, para um passo a passo de um skincare perfeito. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Então, a gente sempre vem, a gente inicia com a água micelar, tá? Olha aí. Que ela é de vitamina C, onde ela vai hidratar a pele e também vai remover todo o resíduo de maquiagem. E purezas, né? Porque, às vezes, não é só a maquiagem, pode ser também a poluição do nosso ambiente mesmo, né? Com certeza. Aí, a gente vem também, a gente sempre indica... A gente tem, na realidade, o kit completo, né? Que é de vitamina C, que vai estar fazendo a limpeza de pele e também fazendo essa hidratação também da pele. Olha aí. Produtos que a gente pode, né, Evanderson? Também, você que trabalha com beleza, tem uma loja, trabalha com estética, pode fazer o pedido em grande quantidade? Pode sim, Mônica. A gente é o único atacado que trabalha com produtos da Sessega, tem um produto a partir de 30 centavos. Olha aí. Tudo é pronta entrega aqui em Teresina, na vida principal do Parque Piauí, tá? A gente faz a entrega para todo o Brasil, que é uma grande dúvida que tem. E é o único atacado que entrega gratuito em toda a Teresina e Timócrata, que a gente recebe em casa na sua comodidade. Tem que pagar mais por isso. Não paga nada. Então, gostei do batom que a Mônica tá usando, gostei do batom que a Sayuri Sato tá usando. Ligue, Jack, vocês mandam deixar e ainda vai pagar por isso. Então, é um produto que a Mônica usa muito. Eu amo. Lens sumedecidos, menino perfeito. Isso aqui, ó, ela usa demais, né? Exatamente. Geralmente, eu não tenho o costume de dormir maquiada, mas, gente, isso aqui é um produto indispensável nesse kit. É, Mônica usa muito batom. E tudo, às vezes, você tá conversando. E passa o dia na rua, e aí toma uma água, toma um café, precisa retocar o batom e, às vezes, dá uma borradazinha. Você vai e passa o lencinho umedecido, que ele resolve toda essa situação e ainda protege a pele, né? Com certeza. A gente também veio com a novidade que é o esfoliante corporal, que também agora... Minha, eu usei o de pitaia. Eu tomei um drink de pitaia, passei o esfoliante em mim, no corpinho do meu amorzinho ali, né? Vem servir aqui eles, por favor. Uma delícia. E aí, gente, deve ter de maculho também por lá, né? Só que essa aqui vocês podem comer, então, fita, ó, um drink de sorvete pra vocês, né? Obrigada. Então, aí tem o esfoliante, porque ele vem à base de frutas. Esse aí é de... Melancinha. Ai, o cheirinho maravilhoso. Ele é uma delícia. É um lançamento, tem o esfoliante, o hidratante, né? O sabonete de limpeza. Hum, que tudo. Dá vontade até de comer, mas não pode, viu? Ó o de pitaia aí. É porque agora, Mônica, a grande tendência é quem trabalha com a parte de limpeza de pele e seu fruto. Isso aqui é pitaio hidratante. E a mulher relaxa no momento de uma limpeza de pele, sentindo aquele cheirinho da fruta que ela mais se identifica, né? É relaxante, refrescante, então é maravilhoso. E lá no Império Ré, se eu quiser, ah, eu vou fazer hoje um tratamento capilar, mas eu quero também fazer uma esfoliação com esse produto que a Mônica mostrou. Quando você fizer a minha limpeza de pele, pode agendar agora mesmo, né? Pode sim, agora mesmo. E a gente também tem uma novidade que tá tendo muito, que é a questão da rachadura dos pés. Ai, eu também tô usando, tá na minha bolsa, inclusive. Ele é muito maravilhoso, porque ele tem ureia, então ele tem aquela hidratação intensa pra os pés, então pra você que tá sofrendo com rachadura. E os médicos super indicam, porque a ureia, quando o produto tem a base 100% de ureia, ele protege até as peles mais envelhecidas com o tempo. Então é uma maravilha. Gente, aqui é só o mundo, eu poderia passar o dia conversando com vocês. Espero que vocês possam desfrutar desses produtos através das redes sociais da Império Ré e Império Acessórios. Faça o pedido agora mesmo pelo contato, tá no seu vídeo. Eu uso as maquiagens e os produtos diariamente. E essa bolsa que você tá vendo aí na frente vai estar daqui a pouco no nosso Instagram pra você seguir e comentar por que você merece uma necessaire repleta de produtos para o BR Obró. Pra você enfrentar esse BR Obró com leveza com os produtos da Império Acessórios, né? É um kit BR Obró, né? Foi você que botou o nome, né? Botei o kit BR Obró e ainda tem esse By Vanderson. Olha aí, tudo, né? Vanderson, Vanderson, tudo. Então, ó, segue as redes sociais, tá aí no vídeo, quero agradecer vocês. E obrigado por presentear os nossos telespectadores com produtinhos incríveis. E obrigado também por deixar as mulheres da TV Antena 10 mais belas, né? Evidenciando a sua beleza com naturalidade, com produtos que protegem a pele e deixa a gente mais diva, né? Que tudo. A gente é que agradece. Lembrando, Mônica, que é a única loja que todas as nossas colaboradoras são maquiadoras. Eu vi, menina, eu me maquiei com a Carla. Vou mostrar o vídeo pra vocês depois, porque hoje a gente tá sem problema no tablet. Mas, gente, o vídeo tá lá no meu Instagram. Ela arrasa e muito, impressionante. Que make linda. Eu deixei uma foto no meu feed, inclusive. E você fez um desafio, né? Todas vão ter que me maquiar, né? Todas vão ter que me maquiar. Próxima semana eu tô lá pra poder me maquiar com mais uma delas, viu? Vai ser demais. Obrigada. E vou lá fazer meu tratamento capilar também. Pena que vocês moram no outro lado de mim, né? Mas, se não, eu já tava lá, era todo dia. Estamos à disposição. Obrigada. Brindem com o sorvete. Um feliz dia do sorvete. Aí chupa o sorvete e dá um beijinho, porque só presta se for assim. Vai lá. Pincelinho pra selar a união. E aí, feliz dia do sorvete e do amor. Tá vendo que deliciaria mexe com o coração das pessoas? Isso, tudo.